Zé Povinho Não sabe cantar o hino, só quer é cantar o fado Não sabe cantar o hino, só quer é cantar o fado Zé Povinho é fadista, é amigo do vizinho Zé Povinho é fadista, é amigo do vizinho Não perde o tinto de vista e nunca bebe sozinho Não perde o tinto de vista e nunca bebe sozinho Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Para agora que já aprenderam a cantar o fado do Zé Povinho Não tem nada a saber, vamos lá cantar com ele Zé Povinho é genuíno O nasceiro engraçado Não sabe cantar o hino, só quer é cantar o fado Zé Povinho é genuíno Zé Povinho é fadista, é amigo do vizinho Zé Povinho é fadista, é amigo do vizinho Não perde o tinto de vista e nunca bebe sozinho Não perde o tinto de vista e nunca bebe sozinho Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia Pois quem bebe fiado, bebe com mais alegria Trina em guitarra zufado, bebe um vinho todo dia